A gente pensa que sofre, sofre, mas tem gente que sofre mais do que a gente às vezes, não é? Tem umas coisas que acontecem que eu fico pensando, meu Deus, por que que isso acontece? Eu vou contar a história dessa mulher aqui, uma cadeirante, a Cássia, olha isso gente, 35 anos de idade, Cássia, ela era portadora de deficiência e tinha 35 anos de idade, a casa dela pegou fogo, ela sentada numa cadeira de rodas, você imagina, ela sem poder se movimentar, sem saber gritar, sem poder chamar uma pessoa, e a casa pegando fogo, e ela se aperreando, sentada numa cadeira de rodas, e o fogo rodeando ela, até que queimou ela dentro da casa, meu Deus do céu, eu digo sempre, a gente fala tanto das coisas, reclama às vezes, ah, porque aumentou a gasolina, porque aumentou aquilo ali, que está caro não sei o que, agora tem pessoas que passam muito mais privações, e não só privação, uma verdadeira tragédia, minha Nossa Senhora, você dentro de uma casa, a casa pegando fogo e ninguém para lhe socorrer, ela numa cadeira de rodas e o fogo chegando perto, até que toca fogo nela, carboniza a pobre da Cássia todinha dentro de casa, em Alegrete do Piauí, no sul do estado, o incêndio aconteceu agora à tarde, destruiu a casa da Cássia que morava com a filha, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, ave Maria, como foi essa história hein Danilo? Em Alegrete do Piauí, uma tragédia resultou na morte de uma mulher identificada como Cássia, de 35 anos, o caso aconteceu quando um incêndio atingiu uma residência no bairro Ponte, às margens da BR-316, segundo informações preliminares, Cássia, que era cadeirante, estava sozinha em casa, enquanto sua mãe havia saído para resolver algumas pendências, A suspeita é de que o fogo teria começado devido a uma panela deixada no fogão durante o preparo do almoço. Relatos de populares indicam que com o avançar do incêndio, Cássia ainda tentou escapar, possivelmente se arrastando, mas não conseguiu sair a tempo, pois o teto da casa desabou. A mobilização da comunidade foi imediata, utilizando um caminhão-pipa para combater as chamas, mas a residência já estava completamente destruída. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados e isolaram a área para a realização dos procedimentos necessários. A perícia também foi acionada para investigar as causas exatas do incêndio.